Esponja Esponja A esponja está suja A esponja está suja Toalhas de papel Toalhas de papel Eu uso toalhas de papel Eu uso toalhas de papel Semáforo Semáforo O semáforo está vermelho O semáforo está vermelho Garfo Garfo O garfo é de plástico O garfo é de plástico Geladeira Geladeira A geladeira está vazia A geladeira está vazia Fusível Fusível O fusível está queimado O fusível está queimado Apagador Apagador A borracha apaga o lápis A borracha apaga o lápis Arranha-céu Arranha-céu O arranha-céu é alto O arranha-céu é alto Relógio de parede Relógio de parede O relógio de parede avança O relógio de parede avança Trocar Trocar O interruptor está quebrado O interruptor está quebrado Jato de água Jato de água O jato de água é forte O jato de água é forte Binóculos 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 são poderosos Binóculos são poderosos Flash de luz Flash de luz A lanterna brilha A lanterna brilha A lanterna brilha Máquina de lavar Máquina de lavar A lavadora está quebrada A lavadora está quebrada A lavadora está quebrada Lava-louças Lava-louças A máquina de lavar Lava-louça É barulhenta A máquina de lavar Lava-louça É barulhenta Limpador de para-brisa Limpador de para-brisa O limpa-vidros É eficaz O limpa-vidros É eficaz Livro de culinária Livro de culinária O livro de receitas É útil O livro de receitas É útil Máquina de costura Máquina de costura A máquina de costura está funcionando A máquina de costura está funcionando Máquina de lavar Máquina de lavar A máquina de lavar está girando A máquina de lavar está girando Marcador Marcador O marcador é indelével O marcador é indelével Espelho do banheiro Espelho do banheiro O espelho do banheiro está limpo O espelho do banheiro está limpo Moinho de pimenta Moinho de pimenta O moinho de pimenta está vazio Moinho de sal Moinho de sal Moinho de sal O moinho de sal é pesado O moinho de sal é pesado Carretel Carretel A bobina está quebrada A bobina está quebrada Muselina Muselina Chifon é leve Chifon é leve Moinho de sal O moinho de sal